Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou falar sobre a palestra que o Ciro fez na convenção estadual do PDT do Espírito Santo. Olha, eu vou deixar o link, quem não acompanhou vale muito a pena. Ciro fez uma palestra brilhante, conseguiu unir o racional, que muita gente fala que ele fica muito preso, com o emocional, trazendo ali alguns exemplos importantes, enfim, para demonstrar que quando ele cita números, está falando de gente, eu vou trazer esses pontos e alguns outros aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comente alguma coisa, compartilha. Aquele protocolo todo que é extremamente especial para que o nosso canal continue crescendo. Bom, meus amigos, Ciro Gomes começou a sua fala agradecendo a Carlos Lupe, um agradecimento muito bacana, muito legal, sobretudo nesse momento em que há muita especulação de que o PDT não vai levar a candidatura do Ciro adiante. O Carlos Lupe refutou essas especulações, disse que é uma candidatura irreversível e que a porta de saída é a serventia da casa para quem tiver descontente no partido. Eu até gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. O Ciro disse que o Lupe é um amigo e irmão que vai abrindo os caminhos, a ponta de lança, e disse que nunca teve isso em 40 anos de vida pública. Depois, Ciro Gomes cumprimentou Sérgio Vidigal, que é o prefeito da cidade de Serra, é um nome extremamente importante ali do PDT, é o presidente estadual do partido. Sua esposa também, Sueli Vidigal, que deve concorrer a algum cargo nas eleições em 2022. Ele disse, inclusive, que neste momento em que ele está começando a batalha, é que é importante conhecer quem de fato é amigo. E ele reconhece, então, a história desses dois, mas agradece também pelo banho de polvo gostoso que eles ofereceram a Ciro Gomes no Espírito Santo. E agradeceu a presença de outras figuras ali, de diversos partidos, vereadores, deputados estaduais, enfim, alguns falaram antes do Ciro e, segundo acompanhei aqui nas redes sociais, declararam meio que um apoio para ele, enfim. E foi um evento, então, muito bom para o Ciro em vários aspectos. Depois, o Ciro repetiu diversos números que ele tem falado com frequência. E aí, eu achei interessante aqui o seguinte, ele pegou um número, que é, por exemplo, a questão dos 20 milhões de pessoas que passam fome. Se a gente fala só isso, tem muita gente que, às vezes, não para para pensar que 20 milhões são irmãos nossos, pessoas, gente de carne e osso, que quando vai só para o número, pode parecer uma coisa fria para quem não vai além dele. Aí o Ciro explicou, citando o drama, por exemplo, de um pai e uma mãe, ouvir o filho pedir comida e não ter para dar. Então, esse aqui é um ponto importante que eu acho que aí sensibiliza mais quem está ouvindo. E o Ciro foi dizer que é mentira que picanhas, cerveja e camarão já fizeram parte da rotina alimentar do povo pobre, como, por exemplo, ele não lembro se ele chegou a citar o nome do Lula, mas é claro que fica bem evidente aqui que se referia a ele. Diz que não podemos confiar o Brasil a estagiários na presidência da República, sobretudo nesse momento grave em que nós estamos, em profundas crises, em especial a econômica. E ele até destacou com todo o respeito que os estagiários merecem. Aí ele vai comparar depois o Brasil com o paciente doente. É outra comparação muito boa de se fazer. Ele até fala, olha, se você está com dor no estômago, pode ser gases, pode ser uma infecção que exige consulta com um especialista, exames, tratamento com antibióticos ou cirurgia. Aí vai pegar um paciente nesse estado, enfim, entregar um malabarista muito talentoso na sua área, mas que não vai saber ajudar o paciente, porque o talento do malabarista é para os malabares. Mas a questão hoje no Brasil exige um especialista em Brasil, que conhece os problemas, por que chegou até aqui, como sair deles, de onde vai vir o dinheiro, porque não basta só criticar. Ai, o Brasil está difícil, tá? Está difícil. Ai, o povo quer educação de qualidade. Quer? Quer educação de qualidade. Ai, mas é um absurdo o que está acontecendo. Essas frases, qualquer um fala. Aí ele vai lembrar do sucesso do Brasil nos anos 30, 80. Cresceu 6.75%, 50 anos. Aí um ano crescia 13, 14, o outro dava uma quedinha, crescia 4, 5. Mas na média 6,75%. E o Ciro reconheceu que teve, se há alguns erros, podia ter sido melhor? Podia. Mas o crescimento econômico é inegável. O mundo olhava para o Brasil e pensava o que esse povo está fazendo lá. E de 90 para cá, até 2010, o crescimento foi em torno de 2, alguma coisinha, 2,2%. E na última década, tendo 6 anos de PT no poder, 2 de Michel Temer, 2 de Bolsonaro, não conta que pandemia, crescimento de praticamente 0, 0,2, 0, alguma coisa. Ou seja, nada. Então fica evidente que o modelo se esgotou. O Ciro até foi lembrar que se ele tivesse assinado uma carta aos brasileiros, que é quando o Lula, por exemplo, assinou se comprometendo, enfim, a não mexer no que estava aí. Lula conservou essa estrutura montada para tirar de quem trabalha e produz e mandar para os rentistas, para quem vive de especulação. Ah, William, mas o Lula pagou um Bolsa Família generoso. Pagou. Comparado ao que se pagava antes, Lula foi generoso. Mas foram 322 bilhões de Bolsa Família nos governos petistas. Do outro lado, para a elite, 4 trilhões e 88 bilhões de juros. Ou seja, não é o pai dos pobres, é o pai dos rentistas, é o pai dos ricos. E eu vou colocar esse trecho que ele disse isso, porque realmente vale a pena. Porque acho que a minha tarefa é ajudar o Brasil, pouco importa o meu interesse particular. Ou alguém duvida que se eu tivesse assinado uma carta aos brasileiros, eu já não era um ex-presidente da República no Brasil. Eu sei quantas oportunidades me ofereceram em troca da minha alma. Eu não quero ser presidente do Brasil vendendo a minha alma. Eu quero ser o cara que mudou a história do Brasil junto com o povo. Bom, muito bacana. Eu vou deixar o link. Eu coloquei esse vídeo no Twitter do Politizando. Quem quiser, é só acessar lá que tem ele o cortezinho. Ele criticou o tripé macroeconômico, né? E disse que todos que chegam no poder beijam a cruz da especulação financeira. Mas, para o final, ele foi lembrar que a taxa Selic aumentou 1,5 pontos percentuais. Isso representa 75 bilhões a mais aí agora no compromisso que o Brasil tem com a dívida. o equivalente a dois anos de auxílio Brasil. Outra comparação importante. Quando o Jornal Nacional anuncia taxa Selic cresceu 1,5%, beleza, o pessoal olha aquilo ali e fala o que isso impacta na minha vida? Aí, quando o Ciro fala olha, isso aqui é dois aninhos de auxílio Brasil. Aí, o povo fala, nu. Só que vai lembrar que cresceu 1,5 também na penúltima reunião e já dizem que vai aumentar mais 1,5% na próxima. Se a gente pega nesse ano, aumentou praticamente 7%, o que vai dar aí mais de 400 bilhões de reais. E aí, esse governo agora brigando para pagar 40 bi de auxílio Brasil tendo que dar calote em quem está esperando a justiça há décadas. E aí, ele foi citar um outro exemplo de tatu no toco em que 5 pessoas no Brasil, as mais ricas têm a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres. Ele chega a lembrar, lembra daquela comida que falta para 20 milhões? Pois é. Enfim, isso aqui, meus amigos, não é de repente caiu do céu e 5 pessoas têm a fortuna dos 100 milhões. Não. Isso aqui, repito, é uma estrutura. Ela é montada para se manter assim. E aí, depois de 4 anos de PT no poder isso aqui praticamente não se alterou. Renúncias fiscais. Ciro lembrou que nós temos vários produtos que recebem aí incentivos, como por exemplo filé mignon, salmão e queijo suíço. E que se o Ciro corta a renúncia desses produtos que não se justificam ele conseguiria arrecadar quanto? 8 bilhões. Como o Mauro Benevides tem insistido também. E com esses 8 bilhões ele colocaria 1 milhão de crianças em creche em tempo integral como eles já sabem fazer lá no Ceará. Mas aí ele vai destacar. Por que ninguém mexe nisso? Porque beijou a cruz se mexer os importadores de queijo suíço de salmão e a JBS que é vinculada ao filé mignon vai fazer o diabo a 4 para não perder esses 8 bilhões de incentivos que eles têm. Então realmente o Brasil, meus amigos não é para qualquer um. E ele vai dizer que como ele faz esse tipo de denúncia aí muita gente que não pode chamá-lo de corrupto nem despreparado vai acusá-lo de quê? Ah, e o Ciro fala muito em números. O Ciro é um destemperado. Ele falou, puxa vida, eu fui prefeito, governador deputado estadual, deputado federal ministro da Fazenda da Integração Nacional secretário estadual e agora vão querer falar que ele é o doidão que não sabe resolver os problemas que é uma ameaça para o Brasil. Não é isso. Então ele deixou isso claro ali para a plateia. E foi insistir que a eleição tem que ser um debate entre ideias, propostas que o tatu está no toco ele insistiu gostando do tatu no toco dessa vez porque os poderosos botaram ele lá e para tirar o tatu é preciso trocar a mão que é a do povo brasileiro que não pode ser chamada a reagir com paixão e ódio por Chico, Manuel ou Maria como alguns querem fazer se apresentando agora como salvadores da pátria. O que fizeram com o Fábio Porchat que declarou voto no Ciro Gomes nesse caso aqui, petistas é inacreditável do tipo assim ai, você vai votar no Ciro vai estar ajudando a eleger Bolsonaro quem vota no Ciro está ajudando a direita é surreal essa pressão que essa patrulha petista está fazendo agora com o Fábio Porchat e fará com outros se se declararem por isso é importante que quem apoia o Ciro vá defender o Fábio Porchat vá lá dar um apoio porque enfim há esse cancelamento agora da esquerda por conta de uma declaração dele no voto do Ciro eu fiquei pensando já pensou se o Fábio Porchat já declara voto no Bolsonaro no Moro talvez digo apenas talvez essa militância petista não teria ficado tão enfurecida porque elas acham que todo mundo que critica Bolsonaro que não se alinha automaticamente a direita deve obrigatoriamente votar no São Lula opa opa muita calma nessa hora e o final foi para fechar com chave de ouro emocionou a plateia que estava lá e nas redes sociais esse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui agora está fazendo o maior sucesso assistam olha nós precisamos falar em números mas antes de mais nada nós precisamos entender qual é o sentido moral superior de nós estarmos à luta antes eu precisava queria muito ser presidente do Brasil agora eu tenho que presidir o Brasil muito obrigado a todos vocês viram que foi bastante legal esse fechamento eu vou deixar também um link para quem quiser pegar esse trecho do vídeo e assim o Ciro Gomes é um grande orador um grande palestrante eu acompanhei aqui por exemplo o discurso de filiação do Sérgio Moura ao Podemos é inacreditável chega a ser uma sacanagem comparar um com o outro e o Ciro não é só um grande orador que decora aqui e sai repetindo isso é alguém que de fato conhece passa segurança passa firmeza em quem está ali o assistindo e eu percebo que o Ciro tem uma presença de palco quando vai estar ali discursando eu tive a oportunidade de assisti-lo uma vez aqui na cidade de Uberlândia e realmente quem assiste normalmente sai marcado sai transformado e assim dá um gás novo para quem está ali e no caso aqui como hoje em dia tudo é transmitido tem muita gente aqui elogiando bastante essa palestra digamos assim ou esse discurso do Ciro na convenção estadual do PDT no Espírito Santo quem acompanhou eu conversei com algumas pessoas aqui me disseram que esse evento aqui ele pode significar um marco do PDT lá no estado enfim a gente sabe que tem muitas coisas para serem resolvidas Fabiano Contarato é senador do Espírito Santo existe a possibilidade dele ir para o PDT ele também está num diálogo com o PSB e com o PT porque de fato a sua saída da rede meio que está sacramentada mas independente se ele for ou não o PDT no estado tem nomes importantes mas mais do que isso o Ciro hoje eu gravo esse vídeo no dia 11 ele vai ao ar no dia 12 mas o Ciro ali recebeu pelo menos nesse momento o apoio de figuras de diversos partidos partidos esses que mesmo que não estejam com o Ciro Gomes em nível nacional esse apoio meio que isolado informal pode ser importante para ele também e vale destacar quase que eu me esqueço Ciro Gomes se encontrou com o atual governador Renato Casagrande que é do PSB apoiou Ciro Gomes em 2018 enfim dá declarações constantes aí de muito respeito a Ciro Gomes vamos ver mesmo que o Fabiano Contarato não vá para o PDT pode ser que o Renato Casagrande mesmo que o PSB não feche em nível nacional com o PDT que o Renato Casagrande ofereça para o Ciro um palanque no seu estado isso vai ser muito comum em 2022 então meus amigos repita eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar vale muito a pena e eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando e eu fico por aqui